Chove Chove diariamente em meu despertar O nascer das manhas Chove o vento, chove o calor humano Chove o canto dos pássaros Respiros de esperança Às vezes flores puros sem indigores Chove ruídos, conversas matinais Em minha noite chove ideias Pontos de fome e de motores Chove sonhos, perspectivas Doatos, preguiça Chove lamentos e tormentos Vozes de destempero e certezas Chove a sede de justiça Chove rezas e apelos Chove passos de todas as idades Enquanto isso o tempo derrama Suas lágrimas que rubricam tempestades Suas lágrimas que rubricam tempestades Tchau 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 Tchau